Ouvinte mandou mensagem de texto aqui no WhatsApp da Rural. Boa tarde, meu nome é Esdras Bezerra e gostaria de tirar uma dúvida com relação ao meu pai. Ele tem 68 anos, tem ferrentina alta e está apresentando esquecimento de assuntos falados com ele no dia anterior. Vamos retomar o assunto e ele nem se lembra que falamos. Gostaria de saber se pode ser início de mal de Alzheimer e se tem algum exame para diagnosticar o problema. Qual a idade? 68. 68 anos. Bom, acho que excelente pergunta. A ferrentina, se ela causa esquecimento. Esquecimento de memória recente, a memória de um dia anterior é memória recente. É um esquecimento que a gente tem que pensar numa demência e qual é a demência mais prevalente é a demência de Alzheimer. Então, a gente tem que pensar sempre. Ele falou que a ferretina, falou do dado da ferretina alta, mas não tem nada a ver ferretina com Alzheimer. Ferretina é um marcador de acelerar, que você está com um metabolismo acelerado, está inflamado. Você pode ter uma doença por esse acúmulo de ferro. Foi-se falado muito em ferretina. Obrigado, meu amigo Alexandre. Só um flamenguista da sua envergadura é capaz de fazer isso. Então, ferretina não é problema para você estar pensando como causa do esquecimento, desde que ela não esteja lá acima de 2000. Uma coisa bem assustadora, que é uma causa tóxica muito rara de demência. Provavelmente é uma demência. Provavelmente, se não tiver algum outro comemorativo, que a gente tem que afastar outras causas. Eu falei de causas tóxicas. A gente tem que afastar doença na tireoide. A gente tem que afastar déficit de vitamina B12. Tem que afastar neurocifres. Tem que afastar HIV. A gente tem que afastar um tumor cerebral. Tem que afastar doença cerebral vascular. Um AVC, um micro AVC que ele tenha tido. Tem que afastar tudo isso. Você vê o histórico do paciente e o exame, na verdade, essa é uma grande angústia dos familiares. Tem algum exame para detectar? Tem. São testes cognitivos. É na consulta que a gente faz esses exames. A gente faz uns testes de memória e a gente tem como ver se esse paciente está com déficit cognitivo. A gente pede tomografia para afastar essas outras causas. Para afastar tumor, para afastar neurocifres, para afastar outras causas. Mas exame mesmo para diagnóstico é até 18 de junho de 2019. A gente tem, sim, alguns marcadores no líquor, que é esse líquidozinho da coluna, que a gente pode sugerir se um paciente tem maior risco ou tem menor risco. Na prática clínica, eles não têm utilidade. É mais em ambiente de pesquisa. É um hospital universitário, a gente é mais para pesquisa. Esses exames do líquido, ele dá uma ideia se você tem mais risco ou menos risco. Bom, e tem os exames de imagem, a neuroimagem funcional. São exames, como o próprio nome está dizendo, de imagem, ressonância magnética com volumetria do hipocampo, PET, scan. A gente tem alguns marcadores que podem ser feitos. Então, a gente pode marcar áreas do cérebro com uma substância e ver se essa área do cérebro está com mais defeito ou não. Mas eles mais que ajudam o diagnóstico. O diagnóstico é clínico. É na consulta, é no teste, é na entrevista, não tem esse exame não. E assim, isso tem deixado as pessoas meio confusas. Ah, mas não tem o exame. Mas a literatura, os pesquisadores, eles também pensam na viabilidade de estar investindo tanto numa detecção precoce. E a gente ainda não tem como mudar o curso natural da doença. Não tem como tratar. Não, eu tenho um risco maior de ter Alzheimer. O que é que vai, se não tem remédio para isso. O que é que você vai fazer? Você fica ansioso, aí você vai ter Alzheimer mais rápido. Então, enquanto a gente não tem e nem vai ter nos próximos 10, 20 anos, que a gente está sempre antenado no que está se publicando nessa área de demência. E os estudos que a gente tinha muita esperança nos formadores amiloides, nos anti-amiloides, eles todos fracassaram. Eles diminuíram a deposição de uma substância que causa Alzheimer no cérebro, mas não conseguiram diminuir a doença. Então, ele não se viu. Todos em fase 3, mais de 200 drogas foram paradas o estudo porque não teve benefício. Estamos atrás de uma doença. Então, tem o exame. É fazer um exame, é uma mini avaliação do estado mental, é um teste cognitivo. A idade aqui não está muito com cara de Alzheimer, dependendo da vida pré-gressa dele. Alzheimer dá muito mais acima de 70 anos.